Mas hoje quem sustenta o seu governo, inclusive para não sofrer o impeachment, é o velho e conhecido Cedrão. O senhor só inovou mesmo colocando mais de 6 mil militares para trabalhar no governo, enquanto continuam recebendo por serem aposentados. Nem durante a ditadura havia tantos militares assim no governo. Aproveitando a visita do presidente em nossa região, gostaríamos de fazer algumas perguntas. Se o Banco do Brasil, a Caixa e os Correios são altamente lucrativos para a União, qual o motivo do governo querer privatizá-los? Se logo no início da pandemia o governo deu aos bancos 1,2 trilhões de reais, porque ao mesmo tempo cortou 13,4 bilhões da saúde no ano passado e prevê um corte de 5% para o ano de 2021. Queremos saber por que o governo quer taxar os livros com mais impostos. enquanto diminuiu a taxação sobre as armas e não fala nada sobre a contribuição dos militares.